Conta pro povo o que que você fez hoje, por que que você não almoçou? Eu almocei, sim, mas a gente foi no supermercado comprar um frango, você vai falar? Não! Mas o que que eu vou falar então? O que que você fez? Por que que você não almoçou? Ah, então tá, então tá, então a gente não falava do frango. Não, mas você pode falar se você quiser, gente. Nós temos que comprar um frango pra gente fazer um frango assado. Diferente. E sem perceber eu peguei uma galinha que deve ter pelo menos uns 200 anos, né amor? Foi. Gente, mas não tem Cristo que moleste aquele trem. E eu assei, a hora que eu fui cortar, porque eu sei que os frangos que eu faço do jeito que eu faço, fica molinho, meu Deus. Ah, o cheiro tava bom. Fomos olhar, tava escrito galinha, faça cozido. Deve ter uns 200 anos na galinha. Não, não tem nós, pelo amor de Deus. Mas não era isso que eu ia falar, não. Ah, bonita aqui. Eu insistindo, come amor. Você não comeu nada. Não, tô cheia. Não quero. Agora à tarde, eu falei, você quer levar um pouco da batata curtida que eu fiz? Ah, eu quero. Eu falei, mas você nem gostou, você nem comeu quase no almoço. Não, eu não comi no almoço, mas é que eu comi um monte antes. Comendo umas batatas escondidas de mim antes do almoço. Por isso não almoçou. Você acha bonito isso daí? Ela não gosta que eu como nada antes. Porque qualquer coisa aí eu perco minha avó. Aí eu... Eu chamei, vem me ajudar com a avó. Vim que ela não ia, que ela demorou. Tava encalada com a batata na boca. Chamaram... Lantrinha. Aí, amor, chamaram você lá no portão. Você foi. Enquanto você foi, eu peguei outra batata. Então, é bonito. Ah, eu sei que antes do almoço eu comi umas cinco batatas. Depois eu fiquei sem foto. Meu Deus. Tá vendo, gente, o que eu passo? O que eu sofro com você nessa vida? Mas eu te amo, baianinha. Minha. Eu sou baiana. Não tem problema, eu te amo assim mesmo, porque eu não faço diferença de região. Meu pai é Pernambuco, minha mãe é mineira. Gente, eu vou levar ela na cidade... Como chama? Cidade que você nasceu? Santa Rita do Passa 4. Santa Rita do Passa 4. Ó, gente, vocês estão de prova. Vocês todos. Vocês estão de prova. É a terceira vez que ela me promete perante o público que ela vai me levar em Santa Rita do Passa 4 pra eu conhecer minha cidade. Vocês ajudam a cobrar, por favor. Eu vou te levar, ela tá falando. Eu sei. Eu confio nela. Eu não sei se eu vou saber chegar lá, mas eu tô dizendo que nós vamos pelo menos tentar. Em GPS. E você é inteligente nisso. É, mas a última vez a gente se perdeu vamos parar no meio de um canavial no final do mundo. Era só a cana, não tinha nem... Gente, o celular não dava sinal. Era noite, já quase madrugada. Olhei pra ela. Ela brava. Eu falei que eu não queria viajar de noite. Eu falei que tá com medo? Não, com você eu tô segura. Tava só dando um escândalo ali à parte, né? Mas eu fico segura com você. Eu sou justo. Eu tenho a maior confiança nela, gente. Eu sofro muito, nossa. Eu fico segura e eu não... Eu não temo nada quando ela tá comigo. Deveria. E o caminhoneiro que socorreu a gente, que nos ajudou, tinha que ter tido medo dessa minha cara de mal. Noite, tarde da noite, naquele canavial. Que cara de mal mais amada. Aquele olhou pra mim... Deve ser... Nada, eu acho que ele ficou fecundado de nós. Com certeza. Perdido naquele escuro, gol preto. Não dava de peixe agar. A gente sabe nem o nome, nem de onde era, mas ajudou bastante. Vamos papar? Vamos.